Bandidos praticaram um assalto, roubaram uma caminhonete e fugiram de policiais militares. Só que durante a fuga, acabaram batendo ainda o veículo, detonaram o carro, mas ninguém foi preso. O cerco policial foi na zona oeste de Londrina, logo após o roubo de uma caminhonete. O veículo havia sido tomado de assalto na Gleba Paliano, mas minutos depois do crime, os bandidos foram avistados por uma equipe da polícia militar. Começou então uma intensa perseguição que só terminou depois que os criminosos abandonaram a Amarok nos fundos do Jardim Colúmbia e fugiram no meio de uma mata fechada. Dezenas de policiais fizeram buscas no meio do mato, mas ninguém foi preso. A Amarok foi devolvida para a vítima e a polícia tenta agora encontrar os assaltantes. Os marginais em reunião empregaram grave ameaça, segundo a vítima, um deles estava armado. Subtraíram esse veículo automotor e foi repassado à polícia militar as características do carro e houve perseguição. Os criminosos conseguiram empreender fuga, mas acabaram por colidir esse veículo. E, segundo a vítima, o veículo era financiado e também não possuía seguro. Então, um grande prejuízo que ela sofreu com essa ação. Os bandidos não foram pegos e destruíram o carro da vítima. Isso que é lamentável, né? É lamentável. Inclusive, nessa operação hoje, desencadeada pela polícia civil, pode ser que muitos desses presos hoje sejam reconhecidos em crimes de roubo cometidos na cidade, nas últimas semanas. Foi apreendida a arma de fogo e também pelo acompanhamento desses criminosos, eles se dedicavam também à prática de crimes contra o patrimônio. Agora, a polícia civil fazendo trabalho de investigação para ver se pega esse restante da quadrilha, né? Exatamente. Existem outras pessoas vinculadas aos presos hoje e também nós temos aí outras outras dirigências a realizar para que possamos responsabilizar todos os envolvidos. E o prejuízo da vítima. Não tinha seguro. Tinha comprado o carro há pouco tempo. O veículo, a cabionete, toda detonada. Os criminosos no meio do mato. Mas, oh, que pena que a polícia não pegou, né? Pelo que pena! Tchau, tchau.